Os irmãos podem ficar de pé só um pouquinho, pra gente cantar, e a gente terminar o culto dessa noite. Senhor, quero viver pra Teu louvor, Te entregar tudo que sou, com o meu viver Te exaltarei. Amado Rei dos Cês, Senhor, Tua verdade viverei, em santidade servirei, minha herança está em Ti. Está no boletim essa canção. Te adorar, Senhor, é meu prazer, Te entronizar, Senhor, Te bem dizer. Minha adoração é para Ti, meu coração está em Ti. Com essa oração, meu coração está em Ti. Com essa oração, os irmãos estão dispensados nesta noite. Que Deus abençoe a todos. Senhor, quero viver pra Teu louvor, Te entregar tudo que sou, com o meu viver Te exaltarei. Amado Rei dos Cês, Senhor, a verdade viverei, em santidade servirei, minha herança está em Ti. Te adorar, Senhor, é meu prazer. Te adorar, Senhor, é meu prazer, Te entronizar, Senhor, Te bem dizer. Minha adoração. Minha adoração é para Ti, meu coração está em Ti. Te adoração. Te adorar, Senhor, é meu prazer, Te entronizar, Senhor, Te bem dizer. Minha adoração. Minha adoração é para Ti, meu coração está em Ti. Te adoração. Te adorar, Senhor, é meu prazer, Te entronizar, Senhor, Te bem dizer. Te adoração. Minha adoração é para Ti, meu coração está em Ti, Senhor. Minha adoração é para Ti, meu coração está em Ti.